Pessoal, vocês estavam com saudade do Eliseu Silva TV, da Vaniela e da Deusa E olha só, eles apareceram no dia de hoje para fazer aquela faxina Que é comum eles fazerem nas casas que vai ser sempre entregue No dia de hoje, teve mais duas companheiras nesse time aí Para ajudar a fazer a faxina na casa que vai ser entregue Que é a casa da Jaqueline Gente, essa casa ficou muito linda, uma casa maravilhosa E dessa forma, hoje vai ser a limpeza feita ali geral Para que essa casa seja entregue E vocês vão poder acompanhar sim o vídeo da entrega Qual vai ser uma casa bem legal de ver a entrega Porque vai ter uma surpresa, vai ter uma surpresa aí E vocês só vão poder ver essa surpresa lá no canal do Eliseu Silva TV No dia da entrega da casa Mas está tudo preparado, está tudo pronto aí Para a entrega dessa casa A qual vocês já estão todos ansiosos para ver, não é verdade? Então, deixe o seu comentário Vaniele está de volta Eliseu Silva TV está de volta A Deusa também está de volta A Deusa, eu vi que ela está um pouquinho assim, meio tristinha Um pouquinho, mas deve ser Por conta das situações que a mesma tem passado na sua vida Mas, está sempre junta Sempre aí ajudando o Eliseu Silva TV Vaniele também Sempre se destacando com a sua alegria Com o seu jeito de ser E dessa forma, o trabalho não para No canal do Eliseu Silva TV Então, gente, compartilha esse vídeo Para mais pessoas Ter acesso a essa notícia, a esse assunto Para que assim eles possam também Interagir Deixando comentário, certo? Deixando aquele like no vídeo E deixando também você aí O seu comentário nesse vídeo Vaniele, Deusa e Eliseu Silva TV De volta no canal Bem, tinham perguntado pelo Eliseu A gente falou Mas agora aí está todo mundo de volta Na equipe aí da faxina Até o próximo vídeo aqui no canal Valeu